Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Tributário. Na aula de hoje, vamos trabalhar com os impostos federais do artigo 153 da Constituição Federal. Escolhi aqui o primeiro para falar que é o ITR, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Primeiro, informação, base legal. Nós iremos encontrar tudo sobre o ITR nos seguintes dispositivos. Artigo 153, inciso 6 da Constituição Federal. Artigos 29 a 31 do CTN. Lei 9.393 de 96 e decreto 4.382 de 2002. Então, essa é a base legal. Mas, é claro, para provas de concurso, o que mais é cobrado é a previsão constitucional do imposto e a previsão do CTN. Mas, quando você vai realizar um concurso em que o edital deixa bem detalhado que vai cobrar sobre impostos federais, eu ainda sugiro que você faça a leitura da lei do ITR, que é a 9.393 de 96. Então, aqui, se você perguntar para mim o que eu posso deixar de lado para não estudar, assim, decreto 4.382. Mas, é claro, quer depender da tua prova de concurso, né? Porém, com a base constitucional e o CTN, você resolve, sim, muitas questões sobre o ITR. Agora, vamos traçar a regra matriz de incidência do ITR. Primeiro critério a ser analisado, critério material. Qual é a hipótese de incidência eleita pelo nosso legislador como sendo passível de sofrer a incidência tributária? No artigo 153, inciso 6 da Constituição Federal, determina ser proprietário de imóvel rural. O Código Tributário, no entanto, ele já traz lá que é ser proprietário, possuidor ou detentor de domínio útil de imóvel rural. Nós temos já esse primeiro problema, porém, a depender da sua prova de concurso, exemplo, FCC, que é literalidade de lei, ela vai cobrar, provavelmente, aqui o artigo 29, para dizer, é fato gerador do ITR ser proprietário, ser possuidor ou detentor de domínio útil de imóvel rural. Mas, lembre-se que, quando a Constituição fala que é proprietário, nós sabemos que ser proprietário é diferente de ser mero possuidor. Então, quem é proprietário tem, na verdade, todos os direitos lá do artigo 1228 do Código Civil, quais sejam. Tem o direito de gozar, reaver, usar e dispor do bem, nos termos do artigo 1228, para você acompanhar, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la, do poder de quem quer que injustamente a possua ou a detenha. E, quando eu falo de possuidor, é que tem apenas um desses direitos. Então, é claro que o proprietário, ele é diferente do possuidor. E, se eu for olhar para a Constituição e para o CTN, a Constituição irá prevalecer, pois ela é superior hierarquicamente ao nosso CTN. Mas, o CTN foi recepcionado para compreender que o proprietário é quem deve pagar o ITR, assim como o possuidor que detém o ânimos domine. Isso a gente já comentou quando eu falei com vocês sobre o IPTU. Ter o ânimos domine é ter o ânimos de ser dono da coisa. Assim, o mero possuidor não teria que recolher o ITR, pois a Constituição diz que quem paga o ITR é o proprietário. Mas, como eu ressaltei, dependendo da tua banca de concurso, principalmente bancas locais, bancas menores, você tem que levar em consideração a previsão do artigo 29 do CTN, porque eles fazem um recorta e cola, não fazem essa apuração, essa interpretação, que as bancas maiores, com base na jurisprudência, vai realizar. Agora, o grande detalhe é, quem paga o ITR é o proprietário de imóvel rural. E você sabe, porque a gente já estudou, que se eu sou proprietária de imóvel urbano, eu tenho que recolher o IPTU e não o ITR. Por essa razão, a pergunta que se faz é, como eu faço para saber se meu imóvel é rural, para fins de pagamento do ITR, ou se meu imóvel é urbano, para fins de pagamento do IPTU? Nós já falamos que a regra é a localização. De modo que, se o imóvel estiver dentro da zona urbana, é porque o imóvel é urbano, então vai recolher o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana, que é de competência dos municípios, previstos lá pelo artigo 151, inciso 1 da Constituição Federal. Agora, se o imóvel estiver dentro da zona rural, eu terei que recolher o ITR, pois isso significa dizer que meu imóvel é rural. Mas, o que define o que é zona urbana, e o que define o que é zona rural? Porque, a depender, eu posso olhar para uma situação e pensar, será que aqui o meu imóvel está dentro da zona urbana, ou dentro da zona rural? E quem define isso, na verdade, é a legislação municipal, pois o artigo 32, parágrafo 1º do nosso CTN, diz, cabe à lei municipal dizer o que é zona urbana, de modo, então, que o que a lei definir que é zona urbana e ali estiver, vai ter que pagar IPTU, e o que estiver fora daquela área, vai ser considerado imóvel rural, e vai recolher o ITR. No entanto, não basta a lei municipal dizer que isso aqui é zona urbana, pronto e acabou. O próprio artigo 32, parágrafo 1º do CTN, diz que, para ser verdadeiramente uma zona urbana, terá que ter, no mínimo, 2 dentre os 5 melhoramentos mencionados pelo parágrafo 1º do artigo 32 do CTN. Como assim? O artigo 32, ele traz lá 5 melhoramentos, que são, meio fio, calçamento com canalização de águas pluviais, sistema de água, de abastecimento de água, sistema de esgoto, iluminação pública, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 quilômetros do imóvel. Esses são os 5 melhoramentos mencionados pelo parágrafo 1º do artigo 32. Assim, se tiver no mínimo 2, aí sim poderá ser considerado zona urbana. Eu não preciso ter os 5, mas eu tenho que ter no mínimo 2. Para você memorizar, para você acertar a questão na tua prova, veja, pense que os 3 primeiros melhoramentos têm água. O primeiro é, meio fio, calçamento com canalização de águas pluviais. O segundo, sistema de abastecimento de água. O terceiro, sistema de esgoto. Quarto, iluminação pública. E o quinto, é escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 quilômetros do imóvel. Então, basta ter dois, que será considerado zona urbana. Agora, um detalhe importantíssimo. Parágrafo 2º desse artigo 32, eu te chamo a atenção. Se o imóvel estiver dentro de uma área de expansão urbana, não precisa ter nenhum melhoramento, porque vai ter que recolher o IPTU. Então, se a prova mencionar que o imóvel está dentro de uma área de expansão urbana, por mais que não tenha nenhum melhoramento, terá que recolher o IPTU. Certo? Mas isso é a regra. Porque tem exceção? Tem exceção. Se o imóvel estiver dentro da área urbana, mas tiver, no entanto, destinação econômica rural, esse imóvel terá que recolher o ITR. Porque a destinação econômica dele é rural. E isso é previsão legal. Artigo 15 do Decreto-Lei 5766, que está em vigor, sim. Então, Decreto 5766, artigo 15, determina se o imóvel estiver dentro da zona urbana, mas tiver destinação rural, tem que pagar o ITR. Ok? Então, esse é o critério material. Ser proprietário de imóvel rural. O que é imóvel rural? Aquele que está localizado dentro da zona rural. O que é zona rural? A lei municipal vai dizer o que é zona urbana, logo, que não estiver dentro daquela zona urbana, será zona rural. Existe uma exceção, de modo que, se o imóvel estiver dentro da zona urbana, mas tiver destinação econômica rural, esse imóvel terá que recolher o ITR e não o IPT1. Certo? Pois bem, agora que falamos sobre o critério material, próximo critério. Critério temporal. Qual é a data eleita pelo nosso legislador em que ele considera ocorrido esse fato gerador? Como assim? Bom, quem é proprietário de um imóvel rural, você há de convir comigo, que é proprietário todos os dias. Agora, para fins de recolhimento do ITR, quando que eu vou considerar que eu sou proprietário para recolher esse imposto? A 9393 de 96 determina que é no dia 1º de janeiro de cada ano. Então, o critério temporal do ITR é o dia 1º de janeiro de cada ano. Terceiro critério, critério espacial, território nacional. Porque trata-se de um imposto federal, então eu considero aqui o território nacional. Bom, próximo critério. Vamos falar aqui sobre o critério pessoal. Sujeito ativo, união. Sujeito passivo, a gente acabou de comentar bem ou mal, é o proprietário de imóvel rural. Quanto ao critério quantitativo? Vamos lá. Quando eu falo de critério quantitativo, você já sabe, é o quanto você tem que pagar de imposto. Pois bem, quanto tem que pagar de imposto, eu só consigo averiguar depois de analisadas as duas dimensões, base de cálculo e alíquota. A base de cálculo do ITR, veja, é o valor da terra nua. Então, é o valor da terra nua a base de cálculo do ITR. Nesse sentido, trouxe aqui a previsão, do artigo 32 do decreto 4382 de 2002, que diz, o valor da terra nua é o valor de mercado do imóvel, excluídos os valores de mercado relativos a construções, instalações e benfeitorias, culturas permanentes e temporárias, pastagens cultivadas e melhoradas, as florestas plantadas. O parágrafo primeiro, o VTN refletirá o preço de mercado de terras apurado em 1º de janeiro do ano de ocorrência do fato gerador. Será considerado autoavaliação da terra nua a preço de mercado. Então, parágrafo segundo, inclui-se no conceito de construções, instalações e benfeitorias, os prédios, depósitos, galpões, casas de trabalhadores, estábulos, currais, mangueiras, aviários, pocilgas e outras instalações para abrigo ou tratamento de animais, terreiros e similares para secagem de produtos agrícolas, eletricidade rural, colocação de água subterrânea, abastecimento ou distribuição de águas, barragens, represas, tanques, cercas e ainda as benfeitorias não relacionadas com atividade rural. Então, veja, a base de cálculo, eu vou considerar só o valor da terra nua, excluído tudo isso daqui. Os prédios, instalações, estábulos, isso eu não considero para fins de cálculo do ITR. Com relação às alíquotas, pois eu tenho a base de cálculo, mas de nada adianta ela isolada. Para saber quanto eu tenho que recolher de ITR, eu também tenho que saber a alíquota que será aplicada. As alíquotas do ITR, primeiramente, eu tenho que saber que, nos termos do artigo 153, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição Federal, essas alíquotas podem ser progressivas para desestimular a manutenção de terras improdutivas. Isso é importante e tem grande chance de cair se o assunto for referente ao ITR. Então, vou repetir. As alíquotas do ITR podem ser progressivas. Isso significa dizer o quê? Quanto maior for o valor da base de cálculo, maior a alíquota aplicada. Então, a alíquota vai subindo de acordo com o aumento da base de cálculo. Toda vez que isso acontece, eu falo que o tributo é progressivo. E hoje nós temos reconhecidamente apenas quatro tributos progressivos. O IPTU, que eu já falei com vocês, quando disse sobre impostos municipais, o IPTU é progressivo. Temos o ITR, que estamos vendo hoje. Vamos falar sobre o IR, que também é progressivo. E o ITCMD, que eu também já comentei com vocês, que é progressivo. Tirando esses quatro impostos, vou repetir. O ITR, IPTU, ITCMD, ITR e IR, tirando esses quatro, os demais são tributos proporcionais, em que aumenta-se a base de cálculo, mas a alíquota fica inalterável. Então, quando eu falo que aumenta a base de cálculo, junto aumenta a alíquota, é porque o tributo é progressivo. E no caso do ITR, a progressividade é, na verdade, uma progressividade extrafiscal. extrafiscal, por quê? Porque a extrafiscalidade, ela visa incentivar ou desestimular condutas das pessoas. Então, quando eu olho para uma tributação e vejo que aquela tributação, ela tem por finalidade, estimular ou desestimular condutas, eu digo que é uma tributação extrafiscal. É diferente de uma tributação fiscal, porque na tributação fiscal, a finalidade é meramente arrecadatória. Eu quero arrecadar dinheiro para os cofres públicos. E aqui, quando quer se estimular ou desestimular condutas, é extrafiscal. No caso do ITR, veja, artigo 153, parágrafo 4º, inciso 1, determina, o ITR poderá ser progressivo para desestimular aqui as terras improdutivas, a manutenção de terras improdutivas. Logo, tem-se a progressividade do ITR para fins e cumprimento da função social do imóvel rural. Isso é importante, como eu te falei. E o artigo 11 da lei 9.393, de 96, determina que o grau de utilização é a relação percentual entre a área efetivamente utilizada pela atividade rural e a área aproveitável do imóvel, constituindo-se critérios juntamente com a área total do imóvel para a determinação das alíquotas do ITR. Então, eu vou olhar para o grau da utilização. Afinal de contas, se o imóvel não estiver cumprindo a função social, ele vai ter alíquotas que vão aumentando, aumentando, com a progressividade que é característica desse imposto. Certo? Fechamos aqui a questão da da regra matriz de incidência do ITR. Agora vamos falar sobre algumas características. Veja, eu disse a vocês que o ITR pode ter alíquotas progressivas em razão da extrafiscalidade, porque visa desestimular a manutenção de terras improdutivas, mas eu ressalto que o ITR, na verdade, ele é eminentemente fiscal. Então, a finalidade dele, primeira, é arrecadar dinheiro. Nada impede que um tributo seja, ao mesmo tempo, fiscal e extrafiscal, desde que uma característica prevaleça sobre a outra. E aqui no ITR, a fiscalidade prevalece. Então, a finalidade primeira dele é arrecadar tributos para, arrecadar dinheiro para os cofres públicos. Mas ele assume um viés de extrafiscalidade quando eu falo da progressividade das alíquotas, que serve para desestimular a manutenção de terras improdutivas. Outra característica do ITR é que ele é um imposto direto. Opa, até achei que estava aqui no slide. Um imposto direto. O que é imposto direto? É aquele que, entre a ocorrência do fato gerador e o dever de pagar a obrigação tributária, não existe intercalação de sujeitos. De modo que, aquele que pratica o fato gerador é exatamente aquele que tem a obrigação de pagar o tributo. E no caso do ITR, é isso que acontece. Quem é que pratica o fato gerador? O proprietário do imóvel rural. Quem é que tem que pagar o ITR? O proprietário do imóvel rural. Então, quando aquele que pratica o fato gerador é exatamente aquele que tem o dever de pagar o tributo, eu digo que o tributo é direto. E o ITR é direto. Outra característica do ITR é que ele é um imposto real. Real por quê? A classificação dos tributos pode ser dividida em pessoal e real. O tributo pessoal é aquele que leva em consideração os atributos da pessoa. Então, eu olho para a pessoa. Enquanto o tributo real, eu levo em consideração os atributos da coisa. E no caso do ITR, eu não estou nem aí para a pessoa. Eu levo em consideração os atributos da coisa, do imóvel rural. Por isso que eu digo que ele é um tributo real. Diferente do imposto de renda que a gente vai estudar, que é um tributo pessoal. Leva em consideração os atributos da pessoa. Tanto que a tributação é de acordo com o que a pessoa ganha, de renda, proventos de qualquer natureza. Então, o ITR é real, porque eu levo em consideração os atributos da coisa. E como eu já disse a vocês, é um tributo progressivo. Ainda sobre o ITR, importante destacarmos. O ITR, ele tem uma imunidade específica. Há previsão no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2, que o ITR não incidirá sobre pequenas glebas definidas em lei, desde que quem as explore não possua outro imóvel. Então, para acompanhar aqui junto comigo. Não incidirá o ITR sobre pequenas glebas rurais definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. Então, trata-se de uma imunidade específica do ITR. Porque a própria Constituição está dizendo, não incide o ITR sobre pequenas glebas. Mas veja, desde que definidas em lei. A lei que define o que é uma pequena gleba é a 9393, de 96. E assim tem que ser, porque na verdade, senão o que acontece? Às vezes o que é pequeno para mim é grande para você e vice-versa. Então, não incide o ITR sobre pequenas glebas definidas em lei, desde que quem as explore não possua outro imóvel. E nesse sentido, é o artigo 2º, para quem quiser depois acompanhar, artigo 2º da 9393, que diz, nos termos do artigo 153, parágrafo 4º, enfim, da Constituição, o imposto não incide sobre pequenas glebas rurais quando as explore só ou com sua família, o proprietário que não possua outro imóvel. Olha que interessante. A lei fala só ou com sua família, mas na verdade, a Constituição só fala a imunidade quando o proprietário de pequenas glebas a explore e não tenha outro imóvel. Ah, e aí o artigo 2º vem dizendo o que é pequena gleba. Parágrafo único para os efeitos desse artigo, pequenas glebas rurais são os imóveis com área igual ou inferior. E aí tem aqui os incisos para você acompanhar o que é considerado pequena gleba. Além da imunidade prevista pela Constituição Federal, que eu nem preciso te falar que você é obrigado a saber isso, se vem uma pergunta sobre ITR, há grandes chances de ser perguntado sobre a sua imunidade. Mas além da imunidade, nós também temos que saber sobre as isenções do ITR. Por que que do ITR eu trabalho com as isenções? Porque trata-se de um imposto federal, que eu tenho que conhecer a legislação federal. Quando eu falei de imposto municipal, quando eu falei de imposto estadual, eu não comentei nenhuma isenção com vocês. Porque, é claro, depender do teu município vai ter uma lei específica, depender do teu estado tem uma lei específica. Mas no caso do ITR é lei federal. Então nós temos que conhecer. E as isenções, elas estão no artigo 3º da lei 9.393 de 96, que diz o seguinte, o imóvel rural, compreendido em programa oficial de reforma agrária, caracterizado pelas autoridades competentes, como assentamento que, cumulativamente atenda os seguintes requisitos, seja explorado por associação ou cooperativa de produção, a fração ideal por família assentada não ultrapasse os limites estabelecidos no artigo anterior, o assentado não possua outro imóvel, o conjunto de imóveis rurais de um mesmo proprietário, cuja área total observe os limites fixados no parágrafo único do artigo anterior, desde que, cumulativamente, o proprietário o explore só ou com sua família, admitida ajuda eventual de terceiros, não possua imóvel urbano. Então, aqui, no artigo 3º da lei 9.393 de 96, eu tenho as isenções. Isenção consiste na dispensa legal do dever de pagar o imposto. Então, aqui eu tenho quando a pessoa não vai pagar o imposto, por previsão legal. E a imunidade é por previsão na Constituição Federal. Para fecharmos sobre o ITR, ainda vale a pena lembrarmos que a gente falou lá na primeira aula, da primeira aula até essas últimas aulas, eu sei que acontece o esquecimento. Mas o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal, permite à União passar para os municípios a arrecadação e a fiscalização do ITR. Vou repetir, porque isso também tem chance de ser cobrado, tá? Em provas de concurso. Então, veja, eu tenho que o ITR, como nós estamos vendo aqui, é de competência da União. Então, a União detém a chamada competência tributária do ITR. E o que é mesmo competência tributária? É o poder de criar, majorar o tributo. Esse poder de criar, majorar o tributo, ou seja, a competência tributária, na nossa primeira aula do curso, eu disse a vocês que é um poder indelegável, ou seja, intransferível. Se a Constituição deu para a União, é porque somente a União e mais ninguém poderá criar o ITR, ok? Mas, em contrapartida, eu não posso confundir a competência tributária com a chamada capacidade ativa tributária, que consiste nos poderes de arrecadar, de fiscalizar e executar decisões, leis. Essas atribuições de arrecadar e fiscalizar, essas atribuições, essas sim, poderão ser delegadas para outras pessoas jurídicas de direito público, conforme determina o artigo 7º do CTN. E, nesse sentido, eu tenho justamente a previsão do artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3, da Constituição Federal, que permite à União, que detém a competência tributária do ITR, que cabe a ela criar, que ela já criou, tem a 9393, de 96, cabe a ela majorar o tributo, mas ela pode repassar para os municípios a arrecadação e a fiscalização do ITR. Isso é possível? É! Por força, inclusive, do artigo 7º do Código Tributário Nacional, e a previsão está aqui na Constituição, que diz realmente que a União poderá passar para os municípios a arrecadação e fiscalização do ITR. E como que isso acontece? Acontece por meio de convênio. É o que determina a Lei 11.250. Então, a Lei 11.250, de 2005, ela que vem, na verdade, regulamentando o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3, da Constituição Federal. E aqui nós temos, o inciso 3, permitiu que o ITR seja fiscalizado e cobrado pelos municípios, que assim optarem, mediante formalização de convênio, firmado com a União, através da Secretaria da Receita Federal. Assim ocorre a delegação da condição de sujeito ativo ao município da situação do imóvel. E aí eu trouxe aqui para você acompanhar comigo. Artigo 1º da Lei 11.250, de 2005. A União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal, para fins do disposto no inciso 3, parágrafo 4º do artigo 153, poderá celebrar convênios com o Distrito Federal e os municípios que assim optarem, visando a delegar as atribuições de fiscalização, inclusive a de lançamento dos créditos tributários e de cobrança do imposto sobre a propriedade territorial rural, de que trata o inciso 6, sem prejuízo da competência supletiva da Secretaria da Receita Federal. Então aqui a Lei 11.250 traz que realmente essa delegação da capacidade ativa tributária será realizada por meio de convênio. Agora, claro, a pergunta que não quer se calar. Josi, por que é que o município vai querer arrecadar, fiscalizar o ITR, em razão do repasse da receita tributária, que nós também vimos lá no nosso primeiro dia de aula? O repasse da receita tributária, obrigatória, é quando a Constituição determina que alguns entes federativos têm que passar uma percentagem de alguns tributos para outro ente. E nesse sentido, nós temos o artigo 158, inciso 2 da Constituição Federal, que diz o seguinte, a União, ela obrigatoriamente tem que repassar 50% de tudo que ela arrecadar de ITR para o município. Então, tudo que a União arrecada de ITR, ela tem que passar para o município. Ok, mas se o município realiza a arrecadação, a fiscalização do ITR, aí o município vai ficar com 100% da arrecadação do ITR para ele. Então, percebe o porquê é interessante para o município realizar a arrecadação e fiscalização desse imposto? Porque se ele fizer isso, ao invés de ele ficar com 50% da arrecadação do ITR, ele ficará, na verdade, com 100% da arrecadação do ITR para ele. Então, é extremamente importante, certo? Sobre o ITR, é isso, meus queridos, que eu acho que pode aparecer em nossas provas. Convido você agora para o nosso próximo bloco para falarmos sobre o imposto de renda. Não saia daí, que eu estou te esperando!